Alô, é da rádio? Vocês também fazem podcast? E aí galera, aqui quem fala é o Irineu, o Pug, CEO da Insidercom. Hoje vamos falar sobre conteúdos em áudio. Você sabia que esse tipo de comunicação é rápida e fácil de ser consumida pelo seu público-alvo? Por esses motivos, são também os meios mais eficazes para promover sua marca entre seus clientes e engajar seus colaboradores. Acesse www.insidercom.com.br e saiba mais. Sua marca merece ser Insider. Agora fique com uma de nossas produções, o Insidercast. Lambejos! Insidercom.br e saiba mais. Sua marca merece ser Insidercom.br e saiba mais. Sua marca merece ser Insidercom.br. Olá Insider, sejam bem-vindos a mais um Insidercast. E hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo. Mas afinal, o que é empreender? Segundo o teórico Joseph Schamper, empreendedorismo está diretamente associado à inovação. É a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. E a gente hoje tem a honra de receber aqui no Insidercast o primeiro CEO a dar uma entrevista para a gente, que é o Marcelo Schumann. Ele é sócio fundador da Vita Dermi e presidente da ISIC, Instituto Schumann de Investigação Científica. A Vita Dermi é super conhecida pelo público brasileiro, é uma empresa brasileira de cosméticos hipoalergênicos, que começou como uma farmácia de manipulação no bairro da Casa Verde, em São Paulo, em 1984. Eram apenas quatro funcionários e hoje é uma referência no mercado da beleza e da estética. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Insidercast. É uma honra receber você. É um prazer enorme estar com vocês aqui, com o Fábio, com o Cleiton, com você, Bárbara. É um prazer enorme e estou à disposição, com muito prazer, com muita honra, para desenvolver o tema. Como o Marcelo já adiantou, a gente tem aqui com a gente, como sempre, a companhia do Cleiton Lúcio e do Fábio Oliveira. Oi, Cleiton, tudo bem? Oi, Eba. Oi, Marcelo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E eu acho que hoje o tema vai ser muito interessante. Oi, Fábio, tudo bem? Oi, estou ligando aqui minha nave e estou muito contente com a presença do Marcelo, de estar junto com você, Cleiton e Bárbara. E a gente já vai começar para valer aqui que o Marcelo, vamos botar ele contra a parede. Não, brincadeira, vamos botar o Marcelo contra a parede, não. Mas a gente vai falar de muito empreendedorismo aqui nesse episódio do Insidercast. Primeiramente, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é primeiro entender a definição de empreendedorismo na visão do Marcelo. Marcelo, afinal, mesmo não sendo um dono do negócio, é possível empreender? Porque muitas pessoas acham que só quem é dono empreende. Você concorda com isso? Então, na verdade, o que é empreender é ter um sonho, colocar ele dentro do nosso corpo e descer com ele e ladeira abaixo. Sempre. Sem pensar em dinheiro, o empreendedor nem sabe se pode, se tem condições para aquilo, se tem o dinheiro para aquilo que ele imagina. Mas ele acredita que é possível, porque ele se coloca como referência para fazer aquele projeto, onde ele, dependendo dele, ele tem condições para dar certo naquilo que ele quer. Porque todas as pessoas que venceram na vida trabalharam muito, muitos são empreendedores. Agora, nem todas as pessoas que trabalham muito e que venceram na vida. Mas a diferença do empreendedor é ter um sonho e levar ele para frente, apesar de tudo. E jamais colocar o dinheiro na frente dos negócios. Ele virá, teoricamente virá, mas nunca. Quanto eu vou ganhar se eu fizer isso? É difícil. Marcelo, você poderia dar algumas dicas para os empreendedores que estão começando? Então, a questão de empreender hoje, eu acho que é um pouco diferente do que foi na minha época. Embora tem que ter um sonho, tem que acreditar nesse sonho, tem que levar para frente. Por quê? Porque hoje tem aquela questão das startups, que não é mais nem menos do que empreender. Hoje tem aquela questão das fintechs, de toda aquela coisa tecnológica que tem hoje. E as pessoas pensam que rapidamente, por conta da tecnologia, até da velocidade que a tecnologia imprime na vida da gente, o resultado vai ser equivalente. E eu acredito que não vai ser. Muitos pensam, olha aquele banco, olha aquela pessoa, olha aquele aplicativo. Olha, se ele deu certo, tem pessoas brilhantes, tem pessoas brilhantes. Mas, houve muito dinheiro para aquilo, na maioria das vezes. E houve muito trabalho atrás, com certeza. Não foi assim que o cara pensou, idealizou e virou. Conheço pessoas que investem em startup, que investem dinheiro numa ideia ou outra. E a maioria, muitos não vão para frente. Então, empreender é assim, ter um sonho possível, possível, dentro do que é possível. Ser diferente, porque se é algo igual ou semelhante ao de sempre, por que eu faria uma coisa ou compraria uma coisa e não compraria outra coisa? Ser igual. Então, tem que ter um diferencial muito grande. Se não tiver, nem vale a pena gastar tempo. E uma coisa, ao longo do nosso trabalho, eu vou dizer para vocês. Ideia se copia. Talento é mais difícil. Eu sempre digo que o talento, a estratégia de uma empresa, é que nem o dente. Você tem um dente de leite e você tem um dente molar, logo que o dente de leite cai. Copiar uma ideia é que nem um dente de leite. Você copia o que vê. Isso cai. Copiar uma ideia como dente definitivo, você vê a parte de cima, mas você não conhece a raiz. Então, a raiz, na raiz, é que está o segredo. Então, isto é difícil de ser copiado. Pode ter sucesso diferente dos outros empreendedores que estão empreendendo uma coisa equivalente? Pode, mas tem tempo, tem dinheiro, tem estudo, tem competências, habilidades e assim por diante. Então, se tem um sonho, não é porque o outro empreendeu e se deu muito bem, que eu vou querer empreender e talvez vou estar com o mesmo destino, com o mesmo sucesso. Porque, no final das contas, eu quero empreender, eu quero ter a ideia que ele teve, eu quero ter o dinheiro que proveio daquela ideia que ele teve. O que eu coloco em primeiro lugar? Eu já disse a vocês que empreendedor jamais coloca o dinheiro na frente dos negócios. E vocês vão me perguntar, mas como é que faz? Vai andando, vai se virando, vai conquistando e vai conseguindo. Aprender aqui no Brasil é muito difícil. Aprender fora, nos Estados Unidos, talvez, em alguns lugares da Europa, é relativamente mais fácil, porque você tem créditos nos Estados Unidos, por exemplo, vale muito uma ideia, vale muito um desenvolvimento de uma ideia, é pago por isso. Então, tudo isso você conseguir... Então, é isso, é essa mágica de empreender e tem que ser constante, porque ela um dia aparece, aparece, né? E quando aparece, ela já está maior, ela cresceu, se diferenciou, se diferenciou e aí ela tomou corpo. Isso eu acho muito importante. Respondeu a sua pergunta, Cleito? Respondeu sim. Eu estou respondendo por ele, mas respondeu sim, Marcelo. Estou tentando abrir o microfone aqui, não ia. Respondeu sim. Obrigado, Marcelo. Vamos lá. Marcelo, antes da gente entrar na Vitadermi mesmo, no case que é a Vitadermi, eu queria te perguntar o seguinte. As empresas hoje estão preparadas para entender melhor o comportamento do ser humano nessa era digital? Você que vem de uma era analógica, digamos assim, né? Como que você enxerga esse novo consumidor e as empresas, o posicionamento das empresas? Olha, eu brinco às vezes que sou pré-histórico. Mas o fato de se manter no mercado, apesar de todo tipo de dificuldade que a gente pudesse ter, a gente precisa, porque a gente vai mudando a cabeça. Quem não muda a cabeça, está sujeito ao fracasso. Olha, até a época da pandemia, hoje nós estamos numa unidade nova em São Paulo, aqui da Vitadermi, Santana e Parnaíba, nós estávamos perto da Marginal, aqui em São Paulo. E nos últimos anos, antes da mudança para Santana, nós tínhamos uma reunião que eu criei, eu invento coisas, chamada reunião de filosofia. Reunião de filosofia. O que era a reunião de filosofia? A reunião de filosofia era uma reunião para você compreender certas coisas. Compreender a cabeça, o comportamento do consumidor, o que vem por aí, o que está no mercado, o que as pessoas querem, o que é a estratégia de empresa. Que no fim, a gente até tem conversado isso. E nessa reunião de filosofia se falava tudo, menos necessariamente talvez de faturamento, ou de quanto vai vender, ou de técnicas, ou estratégias, esse tipo de coisas. E alinhar cabeças é a coisa mais difícil que tem. Alinhar o comportamento do ser humano é o mais complexo que se tem. O ser humano pratica a sua própria ideia, aliás, desenvolve a ideia que a gente tem, se ele concorda com ela. Não podemos ver. Porque se não nasce dela, e isso é muito importante passar para vocês, e passar para a galera que está nos ouvindo. Quando algo não nasce da gente, a gente duvida. Por quê? Porque a gente sempre se coloca no eixo, no centro, da ração e da verdade. Ninguém vai dizer assim, não, eu não tenho ração. Não, eu estou equivocado. A priori. Eu aprendi isso com o tempo, com o coaching, com a terapia. É muito ouvindo, tentando ouvir cada vez mais. Normalmente a gente se pega como autorreferência. de saber, de fazer, de poder, de querer, de realizar. Então, você alinhar cabeças, é como assim, é muito complexo. A mãe que gera seu filho, que cuida seu filho, o mesmo pai biológico, ele, ou não, mas ele assim, concebeu, se preparou para tê-lo, se muniu de tudo que precisava para isso. Seja pai biológico ou não. Mas assim, ele se enfurnou nesse processo. Então, ele entende esse processo. Quando algo muito repentino, você chega numa reunião, e você falou de filosofia, de empresas, de cabeças, e você propõe alguma coisa, e no meu caso, por estar na estratégia da empresa, na visão da empresa há tanto tempo, porque muitos gestores passaram, marketing foram passando, e, enfim, colaboradores foram passando, e você vai mantendo a sua ideia. Você tem que ter a chama do que te trouxe até aqui. Então, você aprende a ouvir novas cabeças, mas você tem que manter a sua mesma genética. Você não pode mudar, porque alguém entrou ontem, e diz assim, eu mudaria isso ou aquilo. Muitas vezes, agências ou pessoas dizem assim, eu vou mudar tudo isso. Digo assim, olha, se você for mudar tudo isso, não é aqui que você vai trabalhar. Por quê? Porque como é que você vai mudar a derrota da agora para daqui a pouco? Não é. Então, há um processo de alinhar cabeças e pensamentos. Eu lembro sempre, às vezes, de me perguntar, eu tinha um marketing na época, falava assim, fazia campanhas, trazia suas ideias e tudo mais, eu sempre perguntava assim, é isso que o senhor quer? É dessa maneira que a gente avança? é assim que tem que ser? Eu falava, por que o senhor anda? Está no meio externo, está no meio interno, transita, criou, fundou, viu, vê zoom, vê de cima, vê de baixo, está no meio, que nem, que nem, você está voando, você está para decolar, você vê o aeroporto, as pessoas andando, mas na medida que você vai levantando altura, você vai vendo, mas, 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 você vai tendo um panorama gigante, aí você aterriza, e você vê aquilo pontualmente que você quer mudar, você tem uma linha de fogo que está por aí, e você vai chamar 50 bombeiros, mas você está voando e diz, espera aí, isso é uma cortina de fumaça, pego na mangueira, não precisa tanto bombeiro, então, esse eu, esse ego, esse, 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 eu sei, eu posso, que nós não temos que ter, temos que trabalhá-lo, é o que que a empresa precisa, qual é a história da empresa? Então, essa pessoa chegava e falava assim, me conta como foi o começo, frequentemente fazia isso, mas, vamos lá, como foi o começo? O que que vocês fizeram? E esses eventos? E esses congressos? E a universidade? Então, não era o produto apenas, mas era uma filosofia que a empresa tinha como um todo, vocês são profissionais no que fazem, mas vocês têm plataformas de convívio, de outras coisas, que vêm para aquilo que faz parte da vida pessoal e profissional particular de vocês, e vocês não podem abolir isso, isso faz parte da vida, isso faz parte do, 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 da genética, né, que vocês têm, isso não se muda, isso se melhora, né, você pode melhorar, então, assim, é muito importante, voltando à pergunta, alinhar as cabeças, e já não digo dentro da empresa, sino nas, na comunidade, na humanidade, sempre, e sobretudo agora, estar alinhando a empresa, e só resumindo, eu brincava, brinco de vez em quando, a empresa é uma estrada que tem 37 quilômetros, em março fará 37 quilômetros, ou seja, 37 anos, eu andei pelos 37 quilômetros, eu caminhei esses 37 quilômetros, fiz de tudo dentro da empresa, fabricar, entregar, rotular, desenhar, errar, acertar, melhorar, me especializar, viajar, lecionar, ter fundado, a primeira faculdade estética, no mundo, na área de, ensino superior, e de farmácia, na área tecnologia de cosméticos, então, eu gosto de dar espaço para as pessoas, mas acho interessante, quando a pessoa toma o espaço, que lhe compete, e se envolve nele, porque, tem que dar liberdade, tomar liberdade, mas também, ser coerente, se você começa a disparar para um outro lado, do que a empresa que você está dando, assessoria, consultoria, você vem com uma ideia maravilhosa, mas não faz sentido, não encaixa, e lá na frente, às vezes, não quero mais, não encaixa, mas espera aí, se eu sou autorreferência, estou certo em tudo, não sou autorreferência, não estou certo em tudo, e nem mesmo sendo presidente da empresa, ou seu fundador, porque a gente aprende, então, a gente tem que estar observando, e ter a cabeça aberta, sempre e para tudo, então, alinhar cabeças, é a coisa mais complexa, e quando eu falava, só para encerrar essa pergunta, falar do, reunião de filosofia, isso foi uma matéria, de valor econômico, me lembro que estava em uma feira na Itália, e a moça publicou essa matéria, teria que resgatá-la, faz uns 5, 6, 7 anos, mais ou menos isso, e eu falava assim, aí, pensamento digital, pensamento digital, não é saber mexer nas redes sociais, não, e o comportamento, como um todo, que tem que entender o mundo, em que estou, incerto, estou incertado, encaixado, trabalhando, e que hoje, hoje galera, é como se fosse um tubo, imagina um tubo tigre, vamos dar uma publicidade aqui, um tubo, que tem um extremo, e outro extremo, e tem o cilindro do tubo, hoje nós estamos em um extremo, não sei se para vocês aparece, como esquerda, direita aqui, não importa, não importa, é um extremo, então, hoje nós estamos em um extremo, hoje estamos vivendo como estamos vivendo, tem adultos, tem crianças, tem idosos, tem, estamos com a telefonia como ela está hoje, redes sociais, como estamos trabalhando, mas, o bebê de hoje, quando começa a transitar por esse tubo, logo lá na frente, ele vai dar com uma outra realidade, que nem vocês, nem eu, e nem os bebês ainda viveram, mas eles vão dar com uma outra cara, como se vocês saíssem, num canto de um trem para outro de uma estrada, esse tubo cego, e vocês vão encontrar outra realidade, que ninguém sabe o que, quando você vai pela primeira vez, que é desconhecido, como estamos vivendo agora, então, essa mutabilidade, ela vai ser constante, então, ninguém de nós sabe nada ao certo, mas nós sabemos, sim, que, o que serve hoje, daqui a um ano, não serve mais, daqui a cinco anos, não serve mais, o bebê de hoje, com três, quatro anos, não sei a quantas lojas, ele vai ter ido, talvez ele já comprou, já começou a comprar online, esse bebê, não com quatro anos, obviamente, com sete anos, hoje o bebê brinca com o telefone, então, assim, a inteligência da tecnologia, faz o bebê, trabalhar com isso, a inteligência da tecnologia, faz com que, a mamãe, dá para o bebê, fazer isso, porque é muito fácil, né, talvez não vai brincar, com um cavalinho, o cavalinho vai estar aqui dentro, tudo vai ser um telefone, e já deve ter cavalinho, imagino, que eu não mejo, e eu não sou tão tecnológico assim, mas eu estou indo pela estratégia, pela inteligência do que está exposto, está posto na mesa, agora, olha que desafio, então, vou trabalhar para hoje, para amanhã, para daqui a cinco anos, eu vou trabalhando, aprendendo, e fazendo, e desenvolvendo, porque é assim com vocês, e com todos, e comigo, com todo mundo, não é? Marcelo, bem interessante, que você falou, que vai muito em linha, com o discurso do Steve Jobs, que ele fez em 2005, na Universidade de Stanford, que ele falava o seguinte, stay hungry, stay foolish, que é, permaneça faminto, permaneça tolo, isso é um grande exemplo para o empreendedor, e para todo mundo, sempre a necessidade do aprendizado, de testar, de colocar as coisas para acontecer, e ir moldando de acordo com o relacionamento, com o cliente, com o consumidor, enfim, para você colocar mesmo o produto, e aprender junto no processo, e você estava comentando nos bastidores, em off aqui com a gente, de quatro pilares que são fundamentais, para esse relacionamento, para uma empresa ser bem sucedida, nos seus negócios, e não é uma coisa, é uma coisa muito interligada, a outra, que é um ciclo, é um processo, você poderia detalhar para a gente, aqui para os insiders, esse processo? Claro, enquanto você estava falando, eu fui anotando alguns pontos aqui, seja curioso, seja curioso sempre, inclusive eu gravei em um podcast, há muitos anos atrás, e a Bárbara me mandou, tinha esquecido, seja curioso, vá atrás, se eu trabalho com cosméticos, eu te juro, que o que menos eu deixo, menos, é cosmético, eu me garanto, digamos, que sou bastante bom nisso aí, estudei, me preparei, mas, você abre a cabeça, em 360 graus, que é uma expressão, que eu uso há muito tempo, está registrada, em 360 graus, você abre a cabeça, para você ver, o que ninguém vê, para você ver, o que ninguém enxerga, alguém te diz assim, olha aquele prédio, aí tem um prédio, frente a mim, olha aquele prédio, e aí você fala assim, é, você está vendo a janela? Não, não, estou vendo um passarinho, que vai passar nele, por exemplo, então veja outra coisa, você tente ver outra coisa, não seja, focado só numa coisa, sou cosmético, vou ver, sou cosmético, vou ver cosmético, vou ver turismo, vou ver cultura, vou ver educação, vou ver outras plataformas, que faz parte da cultura, então, seja curioso, eu, 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 eu posso contar um pouco, o que tem sido bom para mim, a palavra sucesso, ela sempre é relativa, o que é sucesso, já li outro dia aí, e me lembrando agora, de Bezos, que deixou a Amazon, e entrou um outro, um outro, um outro CEO, um outro diretor, digamos assim, ele vai passar para o board aí, e vai desenvolver outras coisas, o que caracteriza, saiu uma matéria hoje na, na UOL, eu acho, que aliás, eu gosto muito da UOL, me informo muito, eu gosto muito, aqui um, um merchan, tem alguns amigos que estão lá, mas eu gosto muito, ela é criativa, ela é fantástica, eu gosto muito, então, e aprendo com ela, e aí, ele diz que a palavra, que ele foi imprimindo, na vida dos, tantos anos dele, acho que são 27, 30 anos, não lembro bem, não lembro bem, foi criatividade, inventividade, invenção, invenção, estar inventando, criando, inventando coisas, que são possíveis, dentro do que é possível, então, isso foi a, a marca dele, quando invenção, inventividade, ela acontece, você, na verdade, passa a ser, é, o pão nosso, de cada dia, você está inventando sempre, está criando sempre, então, é, mas tudo bem, não é todo mundo que é inventivo e criativo, mas, em tudo, nós precisamos ter uma cabeça, um coração, olhos, nariz, boca, extremidades, nós precisamos de tudo, nessa reunião de filosofia, e já vou falar dos quatro pilares, é, eu disse assim, numa reunião, galera, eu sou da área da saúde, falava assim, galera, vou perguntar para vocês, qual a parte do corpo, e já pergunto para vocês, qual é a parte do corpo, mais importante que a gente tem, eu pergunto, silêncio, qual é a parte, mais importante do nosso corpo, aí, alguém dizia, e o cérebro, e a cabeça, e o coração, e a cabeça, falava, ok, vamos cortar a cabeça, e deixá-la, aqui em cima, na mesa, e falar assim, eu quero ver agora a sua competência, você cabeça, você é o genial, quero ver a sua competência, é, não é a cabeça, eu falava assim, é o coração, ok, eu vou arrancar o coração, e vou colocar, em cima de uma mesa, quero ver você agora, é o tudo, é o tudo, mas, mas, qual o mais importante, aquele que não funciona, aquele que não funciona, é o mais importante, se o cérebro não funciona, ele é que é o mais importante, se o coração não funciona, ele é o mais importante, se o Rinson funciona, ele, porque o povo, o ser não vai viver, não vai viver, ou vai viver mal, e não vai produzir, então, isso para falar do ser humano, eu falava isso muito, do ser humano, na reunião de filosofia, é tudo um conjunto, e depois que ele funciona, ele dá a mão para ser o colega, de atividade, se junta, e faz isso acontecer, mas antes, você tinha muitos seres humanos, na sua empresa, agora, não você tem mais seres humanos, na sua empresa, você tem menos, então, você tem que fazer um ecossistema, você tem que fazer um grupo, de plataforma, de seres humanos, e de tecnologia, e tudo mais, e com toda a cela, fazer uma cocriação, juntar, com um benefício, juntar, com um benefício comum, e esse é o grande negócio, de hoje, não adianta, e mesmo para os grandes, para grandes potências, não adianta, não trabalhar assim, ou não pensar assim, eu sei que muitas empresas, não querem, eu sei que todo mundo, não quer isso, mas não adianta, não adianta, você também não precisa fazer, com o mundo inteiro, não, mas você vai ter que fazer, não adianta, e faça logo, não reme contra a corrente, porque isso é uma necessidade, deprimente, isso tende a ser feito, sobretudo hoje, momento de instabilidade, você vai querer competências, que vão, a sua altura, para fazer mais rápido, você vai fazer uma startup, você vai investir anos, e tal, que pode dar mais certo ou menos, para pensar, então, os quatro pilares, eu fiz uma matéria, eu não sei, se foi na Jovem Pan, a muitos, que é revista, uma revista chamada, Empresas e Negócios, não lembro, faz tempo, não sou de guardar muito essas coisas, nem esses arquivos todos, não, mas talvez um dia acho, eu disse o seguinte, vão ficar, eu disse isso há muito tempo, quatro, e já escrevi no LinkedIn, que vocês não me seguiam antes, quatro pilares, quatro pilares, quatro, um, marca, produto, serviço, serviço, benefício, conteúdo, como produto, um, dois, digital, como força de vendas, até aí nada novo, mas é que antes, em digital, como força de vendas, era o homem primário, e a tecnologia era secundária, a tecnologia dava suporte ao homem, hoje, desde o meu ponto de vista, eu posso ter que equivocado, desde o meu ponto de vista, a tecnologia, o homem, o lugar do homem, ninguém vai tirar, a tecnologia não vai tirar o lugar do homem, não vai tirar, não precisa ficar com medo, mas ela vai fazer sim, muitas as vezes, os homens, porque os homens são os que nós criam, criam, e a tecnologia, com certeza, tem uma memória, que nós não temos, mas nós é que alimentamos a tecnologia, se aperta um botão, e vem, pá, tudo que você talvez não lembraria, isso é assim, não sou eu que estou inventando, então, quando eu digo, digital como força de vendas, hoje, o sistema está em primeiro lugar, o digital, e o homem, que acompanha, então, grandes equipes de venda, exércitos de venda, tem, um formato diferente, totalmente diferente, e as pessoas que vendem, venda direta digital, cada uma, continua sendo, uma força de venda digital, tem uma pessoa, com força de venda, que ela tem própria, então, você vê que isso não se extingue, a gente vai, ter que encontrar, um modelo, para isso se ajustar, e vai se ajustar, então, marca, produto, serviço, benefício, conteúdo, um, dois, digital como força de venda, três, logística, logística, e um espaço, e um PDV, e um ponto de venda, chame-se, ponto de venda, chame-se, uma franquia, uma loja, uma loja de rua, uma loja de shopping, enfim, e um ponto de venda, PDV, móvel, ou PDV, imóvel, o PDV imóvel, é um imóvel, é um, um ponto físico, geograficamente localizado, mas, o PDV imóvel, é um display, um, espaço com produtos, que você tem em uma loja, e você, pega ele, no final de semana, e você vende na sua casa, você põe um display, na sua garagem, na sua casa, você põe um display, que você levar com você, ele se torna a empresa, o CNPJ, e o CPF, que se torna CNPJ, que na verdade, e o CPF, que é a pessoa, eu não sei se me explico, né, esse, mas estou falando, é logística, que é móvel, ou que é imóvel, certo? e por último, sim, nos Estados Unidos, tem vários lugares, agora está começando a existir, você tem um warehouse, um espaço, que é um depósito, muitas vezes, até com fábrica, e você tem uma pequena loja, dentro do, do espaço de trabalho, que você tem, então, esse é o, a logística, é um pequeno espaço, um grande espaço, com produto, para você vender, fixo ou monza, e quarto, pessoas, e o consumidor, então, hoje, você chega, através, do, do três, você chega, no quatro, ou você chega, diretamente, no quatro, né, que é o que está acontecendo, hoje, eu já senti isso, é, muitos já sentiram nisso, mas eu consegui, organizá-lo, de uma maneira clara, porque quando você tem, um projeto, de trabalho, de vida, isso tem que estar, claro na sua cabeça, nós temos franqueados, nas nossas, e, 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 temos e-commerce, que ainda não é forte o suficiente, estamos trabalhando nisso, e nós temos, distribuidores também, e o que eu quero, de coração, sempre, é fortalecer eles, cada vez mais, mas também, abrir mais, esse mercado digital, para o consumidor, que muitas vezes, não chega nessas franquias, não chega nesses pontos físicos, tem dificuldade, em achar o produto, tem dificuldade, de chegar em um ponto fixo, ele não consegue chegar, então, até a jurisprudência, está observando, como mudar tudo isso, de forma legal, até porque, nós temos hoje, um fato inédito, nós temos a pandemia, nós temos a pandemia, que nos impôs, que impôs, para a gente, fazermos as coisas, diferentes, do que era, não por um, motos próprios, é porque o mundo parou, então, esses pensamentos, estão sendo, já trabalhados, o mundo está trabalhando, nós estamos trabalhando, nossa direção da empresa, está trabalhando, nossos franqueados, estão entendendo, reconhecendo, muitos fazendo, entendendo, esse novo modelo, e, 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 trabalhando para que isso seja sucesso, eu acho que isso é sucesso, você me pergunta, a palavra sucesso, sucesso, você pode atingir no objetivo, que não necessariamente, ser o dinheiro em si, mas que também, e você chegou onde você queria, ou você atingiu uma meta, um objetivo, um ideal, um sonho, um propósito, e que, claro, para você poder andar pelo sucesso, com certeza, você teve, ferramentas monetárias, para você poder andar, porque senão, você não queria atingir, sem dinheiro, você não sai de casa, então, assim que eu observo, esse pensamento. Marcelo, agora eu queria, voltar um pouquinho, na fase do empreendedorismo, aqui, que a gente estava falando, e eu quero entender agora, de fato, como começou a Vitaderm, lá em 1984, quando de uma farmácia, de manipulação, você criou uma empresa, que hoje é referência, no, quando a gente fala, de cosméticos, de tratamentos, você falou que, chegou a etiquetar produto, invasar produto, fez todos os processos, então, eu queria que você contasse, um pouquinho, para quem está ouvindo a gente, vendo a gente também, dessa história, de como nasceu, como surgiu essa ideia, como que nasceu esse sonho, chamado Vitaderm. Então, na verdade, eu, vim morar no Brasil, casado com brasileira, em 1916, e 81, né, e, na verdade, eu, eu, eu estava fazendo farmácia, na Argentina, faltava estágio, viajei para o exterior, voltei, e aí, acabei casando aqui, em outro país, aqui, no Brasil, e eu disse, bom, vou mudar para o Brasil, né, na aventura, tinha algo de trabalho, que talvez, poderia dar certo, que eu estava vendo, mas eu precisava concluir meus estudos aqui, além de fazer estágio, eu precisava fazer, revalidar algumas disciplinas, coisas de transferência de curso, e tudo mais. Então, eu fiz aqui, na Usual do Cruz, depois eu vim desenvolver alguns produtos, de cursos e tudo mais, chamado pelo professor Quirino, seu diretor, onde eu me formei aqui também, no Brasil, e, e trabalhei num laboratório, um laboratório que eu já não assisti mais, de argentinos, eu morava aqui numa pensão, com um casal, e aí, a senhora, disse, o senhor Dona Neide, ela é falecida hoje, meu trabalho, que eu pensava, não deu certo, e, eu, vou procurar trabalho, ela disse, olha, morava na Angélica, eu morava perto da Angélica, morava na rua Piauí, no barulho de Genópolis, frente, em cima de uma padaria, frente a Mackenzie, Piauí 215, e aí, eu, fui andando, cheguei em dois lugares, que a Dona Neide tinha me indicado, um era um laboratório, outro era uma farmácia, entrei no laboratório, e aí, comecei a desempenhar meu trabalho, enquanto estudava, eu estava trabalhando, e, me informando, aprendendo, cada vez mais, e o diretor técnico desse laboratório, era professor de cosmetologia da USP, titular, professor David Ackerman, que foi meu padrinho de casamento, e que foi também meu padrinho profissional, com quem aprendi, muito, do que hoje eu faço, ele era da USP, desenvolvemos um trabalho, convite dele, como assistente, como auxiliar, na, na cátedra de cosmetologia da USP, aqui em São Paulo, bloco B13, B12, B11, não lembro mais, e sempre, desde lá, sempre ajudando ele, na Oswaldo Cruz, e na USP, e em outros cursos universitários, que eu acompanhei muito ele, e desenvolvendo a parte, de cosméticos, e, em 1984, eu abri a farmácia de manipulação, numa, um sobrado que havia, que meu sobrotinho, senhor Júlio, na Casa Verde, e, e, era um sobrado que, assim, a gente fazia formulações, como farmácia, enfim, o que era permitido por lei, e, quando a gente cresceu, falei, bom, a gente agora precisa, dar um passo mais, aí, a gente foi para outra unidade maior, com fábrica, também foi na Casa Verde, depois, nós fomos para Marginal, Lapa, passados os anos, e, hoje, nós estamos, numa fábrica muito bonita, em Santana e Parnaia, na IBA, e, que, e, que temos uma equipe de desenvolvimento, nós não somos marca apenas, nós fabricamos todos os nossos produtos, tenho vocação de produção, de fabricação, eu gosto bastante de lecionar, até hoje, eu faço isso, desenvolvendo vários programas de educação, com várias universidades do Brasil e fora, e, isso me levou a viajar o mundo inteiro, por cursos, congressos, como aluno, como professor, como pesquisa, desenvolvimento, o tempo inteiro, então, os produtos que nós desenvolvemos, nós mesmos fazemos, nosso marketing, e talvez, o que nos trouxe até aqui, é a qualidade do que nós fazemos, o reconhecimento do que nós fazemos, a qualidade, as pessoas percebem, utilizando nossos produtos, que gostam e se encantam, nós estamos numa pegada agora, de revitalizar a marca, contar o mercado que nós estamos, que somos uma marca de tratamento, que somos uma marca de produtos vivos, que somos uma marca conceitual, que somos uma marca que muitos médicos indicam, embora não precisam ser indicados por médicos, mas como nossos produtos são hipoalergênicos, de forma geral, os médicos, muitos que conhecem nossos produtos, se sentem à vontade, para indicar nosso produto, e nós trabalhamos com profissionais de estética, de cabelo, muitos médicos, de várias especialidades, farmacêuticos, fisioterapeutas, biomédicos, enfermeiros, dentistas, utilizam na parte externa, nossos produtos, e nós trabalhamos também, com o consumidor, com o consumidor comum, que vai nas lojas, então, o que a gente quer imprimir, o que eu quero trabalhar nessa campanha, que nós estamos pensando, desenvolvendo, e para o nosso projeto, que eu vou contar a vocês, da nossa comunicação nova, de que nós vamos falar logo mais, eu quero imprimir que a marca, ela tem um conceito profissional, profissional, muitas pessoas pensam que é, para ser usado pelo profissional, seja médico, exercista, cabelereiro, não, a gente quer dizer o seguinte, esta fórmula de conceito profissional, ou seja, que o profissional vai usar, e vai indicar, vai manter a mesma qualidade, sendo uma linha profissional, em duas ou três etapas, o produto que limpa, que trata, que cuida, enfim, que detoxifica a pele, mas que a marca, desse produto, seja em série, seja um produto só, não importa, ela tem um conceito profissional, tem um apelo profissional, que pensa na nossa marca, como algo que quando você pega, você pensa no tempo que ela tem, e o que ela significa através do tempo, né, então, sendo uma marca profissional, que trabalha com os profissionais de beleza, e que nos últimos anos, chega para franquias, e chega para o varejo, queremos dizer, que onde estiver o produto, onde que ele esteja presente, se for vendido num kit de limpeza, tônico, hidratante, nutritivo, ou se for um creme só, hidratante para corpo, não importa, ele tem um conceito, um apelo profissional, ele tem um valor agregado, ele tem uma equipe de desenvolvimento de produto, que trabalha nesse sentido, então, esse é o nosso intuito, e chegar também às faculdades e universidades, que até antes da pandemia, estamos com um projeto de estágio dentro da fábrica, o que agora não está podendo acontecer, por conta da pandemia, mas que isso voltará, a pandemia está autorizando grupos pequenos, mas ainda a gente quer ter uma certeza, esperar a vacinação, que as pessoas se sintam mais confortáveis, mais tranquilas, podendo não apenas estar entre a gente, mas vão se deslocar em um transporte público, onde vão ter que compartilhar um espaço público, um ônibus, um carro, um metrô, enfim, então a gente quer segurança para todo mundo, na medida do possível, a gente se ajusta às regras sanitárias, para poder estar no mercado, conviver bem e tudo mais, então, a marca, ela tem um conceito maior, do que apenas um produto aleatório, que possa estar no mercado, ela tem uma alma, tem um coração, ela tem uma estratégia, um desenvolvimento, um componente, um componente específico, para a formulação, a ação, enfim, então, o que eu acho, é que esse é o nosso propósito, dizer que somos uma marca, que tem um propósito diferente, a vitadermia, do pelo mundo inteiro, pesquisa de laboratório, frutos hipoalergênicos, dermatologicamente testados, com colegas e equipe da França, da Universidade de Lyon, Universidade da Suíça, de Paris, Universidade de Nova York, do Brasil, vários parceiros de universidade, galera competentíssima, com fornecedores do mundo inteiro, fornecedores brasileiros, pesquisadores, que avaliam a qualidade, eficácia e eficiência nos produtos, da Itália, de outros países, enfim, da Espanha, então, tudo isso, é um valor agregado, que não se copia, eu mandei a vocês, para alguns parceiros, um conteúdo, uns tópicos, de tendência, de um jornal, econômico, da Espanha, de Madrid, e com 20 tópicos, dos quais nós conversamos em off, e acho importante a gente desenvolver, para enquadrar as pessoas, a gente levar a realidade mais real, para as pessoas, nós todos vamos chegar mais rápido, atrás do nosso objetivo, e você aprende, a gente aprende na vida, pelo amor ou pela dor, ou seja, porque você entra nessa navegação, e você vai junto, ou porque você perdeu, e aí você diz, vou ter que fazer o que eu não quero, então, quando você imagina, você tem certeza, dentro das incertezas, dentro das incertezas, que você tem que fazer uma coisa, que você não quer, então faça, porque vai chegar mais rápido, em princípio, ao resultado, por que que tudo, todos os meus comentários, muitos livros, estão falando muito, hoje de autoajuda, resiliência, de flexibilidade, porque tudo, pode ser possível, um autor diz que é isso, outro autor diz que é aquilo, outro autor, diz que é outro, eu digo que é outra coisa, por que, porque tudo pode ser possível, tudo pode ser possível, em certo momento, tudo vai transitando, por situações, que, que te levam, a possibilidades, né, então, é, o Edson, parece que foi, da lâmpada, né, disse, não errei, 10, 15 mil vezes, ele diz, Edson, ele diz assim, é que uma, é que deu certo, não é que errei toda a vida, é que só uma, é que veio a estar certo, então, imagina que pretensão a nossa, quando uma tacada só, queria acertar, a bola do golfe ali, seria maravilhoso, mas é que quando você tem, mil embates, você vai aprendendo mais, ou você vai acertar, com mais consciência, com mais sapiência, com mais assertividade, porque você sabe, errando tanto, como ele chegando, mais próximo do objetivo, e isso é assim na vida, não adianta, é assim na vida mesmo, tenho certeza, que os melhores, empresários do mundo, banqueiros do mundo, e melhores sugeridos do mundo, todos eles erraram, perderam, perderam a noite de sono, ficaram preocupados, mas para isso, eu digo o seguinte, até para vocês, amanhã vai ser melhor, a gente aprende, e se a gente, pacifica a alma um pouco, amanhã, vão vir luzes, vão vir, insights, vão passar pessoas, vão passar ideias, e a gente vai pegar, e se a gente estiver preparado, que a gente vai vê-las, se a gente não estiver preparado, passa e a gente não enxerga, então, por isso, a gente tem que se preparar, e por que, que às vezes, está fazendo uma coisa, mas está fazendo 50 a outra? Poxa, você não tem foco? não, não, é que para você, ter foco, enfocar, você tem que, primeiro, vasculhar, e depois, você vai, mais certeiramente, naquela sua ideia, porque, tudo pode ser possível, olha, tudo pode ser possível, pode ser para mim, não para você, pode ser para você, e não para mim, pode ser para vocês, e não para o outro, ou para mim, para você, tudo pode ser possível, então, a resiliência, essa convivência, tem um livro agora, novo, que chama Elástico, eu quero comprar, mas não consegui ainda, que fala assim, como as pessoas, elas, aprendem a conviver, aprendem a ser tolerantes, aprendem a ser resilientes, ok, e quando você tiver uma ideia boa, que você está convicto, convencido que ela, vai por ela, porque você, você, para isso, vasculhou, e você foi naquilo que o outro, não viu, então, ele não tem como imaginar, ou perceber, opa, não tem como, desculpe, não tem como eles, perceberam, ou imaginarem, que você já pesquisou tudo isso, então, essa questão, é muito importante, a gente, quando toma uma decisão, muitas vezes, a gente está bastante munido de ervação, pode errar, claro, pode errar, né, produtos que não dão certo, ideias que não dão certo, o carro que foi lançado e não vendeu, o cosmético que foi lançado e não vendeu, o pneu que foi criado e não funcionou, a margarina que foi lançada, mas veio outra que tem menos caloria, e aí matou aquela outra, né, tudo isso acontece. Marcelo, você falou, alguns minutos atrás, sobre educação, né, e a gente sabe que a vitaderme, além dos produtos, ela também tem a sua bandeira educacional, queria te fazer uma pergunta, né, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua bandeira educacional, né, mais especificamente sobre o Instituto Schumann, de investigação científica, e também eu queria saber a sua opinião do porquê investir em educação é a chave para qualquer negócio. Legal. A gente, como é tecnológico, responde um WhatsApp, vai continuando a falar e tudo mais. Olha, sem educação, não existiria mundo, não existiria avanços no mundo, sem educação, não existiria aprimoramento, imagina, sem educação, nós não teríamos vacina, imagina que essa vacina do Covid, eu acho que deve ser a vacina da história, da vacina do homem, que foi feita em tempo recorde, a vacina do Covid. Eu acho que essa vacina pode ter, se não tinha vacina, eu digo a vocês que já tive Covid em fevereiro do ano passado, em março do ano passado, se não tinha vacina em março do ano passado, quando eu peguei Covid, e hoje tem vacina, está vacinando, claro que ela vai melhorar, aprimorar, mas já tem 60, 70% de imunização, quando vacina demora, 3, 4, 5, ou 6 anos talvez para serem desenvolvidas, sem educação, sem ciência, sem tecnologia, não haveria vacina, então, olha que maravilha, eu ganhava a minha vida como vendedor de livros e dicionários, e dando aulas particulares, que é o que me permitia fazer, pagar meus estudos, entre outras coisas, quando eu estudava na UBA, Universidade de Buenos Aires, curso de farmácia e bioquímica, então, permitia vender, olha só, que nem hoje, em horários livres, só que presencial, vender livros, dicionários e tudo mais, vocês se imaginam, que era vender um dicionário, bater na porta, com uma campanha, e vender um dicionário, ou um livro, era a venda única, o dicionário era uma vez, então, o que acontece? Então, sempre acreditei na educação, então, eu dava aula particular para os alunos de colégio, enquanto fazia meus primeiros anos de faculdade, depois, quando estava na faculdade, dava aula particular, depois ganhei uma bolsa para outra faculdade, com moradia, com moradia, com alimentação e crédito educacional, enfim, várias coisas, então, eu sempre gostei, eu diria que a vida dela me começa, eu dando aula, treinamentos, eu faço treinamentos até hoje, alguns menos do que já foram, e para uma outra galera, da saúde, da educação, da estética, mas continuo envolvido nisso, e muito mais, até porque acho que é um meio de divulgar e difundir conhecimento, é um meio de divulgar e vender produtos, hoje você tem os infos, claro, quando se fala de educação, eu estou falando de uma coisa mais, mais formal, mais educacional, com mais conteúdo, hoje quando você faz um ninfo para vender um produto, você tem que ser criativíssimo em 10 segundos, em 15 segundos, como cativar a pessoa para comprar o produto, mas você tem que passar alguma coisa, educação, algo que faça sentido, é nisso, porque se não fizer sentido, o que faria alguém comprar o meu produto, de outro produto, de outro produto, se não, se não tiver um sentido educacional, se não tiver um sentido, mais prático, naquilo que você está querendo vender, então, sempre, o EZIC é um grupo de trabalho, que nós temos o Instituto Schumann de Investigação Científica, com o qual nós ganhamos, fazemos pesquisa, desenvolvimento de produtos, viajamos por vários lugares do mundo, via ele trouxemos vários professores do mundo inteiro, para dissertar e dar palestras aqui, em inúmeros congressos, aqui no Brasil e fora do Brasil, então você vê que a Vita Derme, está embaçada em pesquisa e conhecimento, e conteúdo, e desenvolvimento de produtos, em situações enfáticas, eu comprovo eficácia e eficiência de um produto, através da absorção na pele, via um dermatologista, via um farmacêutico, via um biomédico, nós ganhamos, para expor, um trabalho na Califórnia, agora, há dois anos, antes da pandemia, em San Diego, com um produto chamado Dermacrono, para idoso, então, como ele recuperava, a pele do idoso, no sentido de fechar feridas, e de manter a pele, a barreira da pele íntegra, e via aplicações de fisioterapeutas, oxigenar essa região, e fazer fechar essa ferida, então, a gente vai nessa parte terapêutica, estética permitida, não é um produto médico, mas, são diferenciais, que tem nossos produtos, e tem cativado, o consumidor, do Brasil, e muitas vezes, do mundo, pela qualidade, pela formulação, pelo deslizamento, pela absorção, pelo conforto, que provê, e que promove na pele, então, isso sempre foi, esse nosso conceito, e nosso trabalho, para chegar, ao consumidor final, não apenas ao profissional, que também é um consumidor final, porém, ao cidadão, que vai como consumidor, numa farmácia, numa franquia, ou compra de maneira digital, isso temos feito, e com bastante, com bastante, carinho, bastante dedicação. Marcelo, muitas das perguntas, que nós tínhamos aqui, para fazer, você já respondeu, foi super completo, a gente tem uma pergunta, que é um pouco mais, de motivação, a gente tem um público, no Insidercast, que é tanto aquele público, que já está consolidado, com as suas carreiras, suas profissões, mas às vezes, quer fazer uma mudança, uma transição, ou partir para o empreendedorismo, mas também temos um público, de estudantes, jovens, que estão, buscando as tendências, novos mercados, e se inspirando, em pessoas como você. A gente, a pergunta que a gente gostaria, de fazer, é a seguinte, quais os desafios, que você enfrentou, na sua carreira, e como que você superou eles? Eu não quero contar o desafio, porque daqui a pouco, as pessoas não vão querer começar, né? Eu anotei algumas coisas aqui, que eu não queria passar, batido por elas, e depois eu vou responder, a sua pergunta. hoje, e eu conheci vocês, através da Bárbara, pelo LinkedIn, que é uma ferramenta fantástica, aliás, me procurem no LinkedIn, tá? Eu vou começar a trabalhar melhor, todas essas ferramentas, em breve, que eu sou, às vezes, não é que sou preguiçoso, eu confesso a você, que ninguém não sou usador, eu não sou bom de tecnologia mesmo, não sou mesmo, mas, enfim, às vezes perco texto, perco foto, não sei colocar, não sei, mandar o aviãozinho, essas coisas no Instagram, eu não sei direito, mas eu vou contar para vocês uma coisa, hoje, não, e para empresas, empreendedores, e precursores, enfim, tudo isso, hoje, as empresas, vejam que interessante, a gente já tinha, isso aqui, alguns desses profissionais, aqui comigo, o que que as empresas, deporte, a nível mundial, estão pedindo, pay attention, pay attention, olha só, o que estão criando, departamento, estratégico, de novos negócios, departamento, de inteligência, de mercado, departamento, de projetos, estratégicos, preciso, um profissional, para inteligência, de canais, estratégia, digital, de canais, profissional, com visão, estratégica, de história, da empresa, imagina você, você então, quer contratar um cara, que entrou ontem, que conheça muito bem, sua empresa, para não pisar na boca, e para se identificar, com o seu trabalho, isso passa, pela resiliência, pelo bom trato, eu acho que as empresas, e assim, coaching nas empresas, não coaching, uma coisa amassante, cansativa, não, mas conversar, com alguém, que interage, na empresa, todos nós, precisamos interagir mais, interagir com nossos funcionários, com nossa equipe, intra-empresa, inter-empresa, que são as empresas, que estão ligadas a gente, imagina você, a comunicação, como unifica o pensamento, a razão, e a estratégia, de fazer uma coisa, muito mais unificada, eu quero agora, já através da nossa proposta, de canal, e falando com a empresa, porque eu sempre comunico, todos os meus diretores, e tal, vou fazer isso, o que você acha, e tal, porque quando você tem anuência, a galera se envolve também, eu acho que é legal isso, não, vou pegar um telefone, vou gravar, e vou falar com aqui coisa, não funciona, porque se é, nós estamos preparados ainda, nós não vimos isso, ou nós não vimos tal produto, então tem que unificar, então o que eu diria, aqui eu disse várias coisas, o que eu diria, sejam criativos, tenham um sonho, se tiverem, se tiverem, porque nem todo mundo, é tão criativo assim, tão sonhador assim, tudo é preciso, tem que sonhar, tem que aterrissar, tem que voar, tem que assentar, o tempo inteiro, mas, o que eu diria, é que tudo é possível, tudo, é possível, tudo, tudo, é possível ganhar na loteria, é difícil, mas assim, se você jogar, sim, mas eu não estou falando de loteria, aliás, eu não jogo na loteria, por isso que eu não vou ganhar nunca, tá, para não decepcionar, poxa vida, vai que, né, seria bom sim, mas, no jogo, agora, eu acredito no trabalho, mas o que talento, inteligência, é trabalho, 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 força, força, força de vontade, é trabalho, trabalho, força de vontade, dedicação, garra, força, tudo que você põe a mais de você, e faça a diferença, pondo, a mais de você, aquele valor agregado, que você põe, a mais, é que faz a diferença, não faz a diferença, nada, em absoluto, que seja igual, que todo mundo faz, porque se vai fazer, você vai ver que não vira, no final das contas, você está imitando, o que o outro está fazendo, às vezes, isso faz parte, lembra que tudo é possível, mas, também tem que sair da rotina, sobretudo hoje, que tem gente muito inteligente, muito criativa, tem muitas mais pessoas, mostrando o seu talento, através do telefone, o que era mais difícil, as pessoas estão anunciando, o máximo produto, pelo telefone, pelas suas estratégias, então, a gente precisa, se aprimorar cada vez mais, fazer coisas diferenciadas, cada vez mais, e, sabermos, no que somos bons, cada um de nós, sabemos o que somos bons, eu sei que tem coisas, que são muito, muito ruins, e por isso, paguei, e tem me custado bastante, mas, não é necessariamente, porque a gente tem monso, a gente, às vezes, não tem sorte, de conseguir o que a gente precisa, ou pessoas bacanas, ou pessoas que se alinham, com o teu propósito, porque a vida é assim mesmo, isso já é porque, ah, tive sorte, eu acho que é assim, as coisas vão acontecendo na vida, e a gente vai, desenvolvendo, se empenhando, e a gente vai, saindo, para frente, traçar um caminho, e saber do caminho, é o que você vai traçar, nunca é reto, você, para ir para frente, você vai para baixo, várias vezes, mais, você consegue, evoluir, dar um passinho a mais, e ir para frente, e ir para trás, e ir para frente, mas a persistência, não é todo mundo que tem, isso não tem, então, todos que persistirem, tem chances, maiores, de irem para frente, cada vez mais, então, aí eu acho que, caminho ao sucesso, é por aí, agora, sucesso tem vários, jeitos, várias facetas, vários formatos, várias formas, e, enfim, e várias maneiras, de se encarar, Marcelo, foi uma honra, receber você, foi uma aula, para todos nós aqui, que somos os primeiros, ouvintes do Insidercast, ouvir você falar, ouvir sua história, ouvir seus pontos de vista, eu queria só pedir, para você, deixar os seus recados, finais, e as suas redes sociais, para quem quiser, se conectar com você, de alguma forma. Então, a parte das redes sociais, vou ter a melhor daqui a pouco, mas eu vou deixar, meu LinkedIn, que não está muito atualizado, mas, pelo menos, vou me localizar, que é Schumann Marcelo, meu LinkedIn é Schumann Marcelo, se quiserem acessar, o Instagram da empresa, é Vitaderme Oficial, e se quiserem, conhecer o site da empresa, você vê que estou, meu velhinho ainda, nesses pontos, é vitaderme.com, eu vou ter meu Instagram, logo mais, vamos começar a fazer um trabalho, e eu queria dizer também, já comentei, não fico com vocês, que assim, eu não acho que atingiu o sucesso ainda, tá? Se para muitas coisas, não para outras coisas, eu, por isso, não, achar que se não atingiu o sucesso, embora você tivesse atingido, é a chama que te move, para ir para frente, porque se alguém pensa, estou feito, estou realizado, morreu, eu penso, e não aprendi mais. estamos lançando uma, um canal, um canal, programa, de, de, de comunicação, digamos assim, embora, se chama RTV Connection, Rádio TV Connection, só imagem com conteúdo, para o mundo inteiro sem limites, onde nós estaremos abordando, a empresa de maneira geral, estaremos abordando a parte educacional, a parte de produto, a parte persona, e a parte social. Então, é, emprego estará no ar, vou divulgar através de vocês, vocês vão divulgar, vou colocar tudo isso direitinho, bonitinho, e, e isso eu tenho, agradecer ao consumidor, agradecer a vocês, como eu sempre falo na empresa, agradeço e peço desculpas, né? Agradeço por vocês abrirem as portas, agradeço a todo mundo, por consumir nosso produto, por estar com a gente, agradeço a nossa equipe, por ter, por estar sempre dando o seu máximo, aos nossos diretores, a minha família, por apoiar, e dizer que, sem pessoas, sem gente, a gente não faz nada, então, toda a equipe da Vita Dermi, tanto interna, quanto externa, franqueados, os PDVs, comerciais, que estiveram junto da gente, trabalhando, e estão trabalhando, e estão, reconhecendo, que é preciso, fazer mudanças, estruturais, organizacionais, a todos eles, eu agradeço, bem como, ao corpo, de todos os nossos apoiadores, apoiados, e tudo mais, que sempre nos acompanha, que estão perto da gente, nos dando gás, nos dando energia, para que a gente possa, estar vivo nesse mundo, literalmente também, né, porque, a gente precisa estar com saúde, para encarar essas mudanças, aí, por conta da pandemia, que a gente quer que vá embora, mas que não sabemos, que a pandemia, e essa é a lição maravilhosa dela, passando, o que ela deixou de melhor, de melhor, que ela tiver deixado de melhor, como, é, aulas híbridas, ou tecnológicas, ou compras digitais, isto, só vai crescer, o melhor, não desaparece, o melhor, não desaparece, então, haverão, haverá novos hábitos, uma maneira de encarar o mercado, tudo isso vai acontecer, não porque você, se eu, estamos achando isso, já está acontecendo, e porque, o melhor vai ficar, o melhor, sempre se tornar mais barato, mais ágil, mais ágil, mais rápido, mais, direto, mais, tranquilo, esse, é assim, não adianta, a gente complicar, o que é, em linha reta, e mais fácil, dentro do que é possível, porque isso, que vai ficar para sempre, e com as mudanças, que só Deus sabe, o que virá lá pela frente, e agradecer a vocês, por essa entrevista, por esse espaço. agradecemos, Marcelo, como você acabou de dizer, sempre agradecer, muito obrigada, por aceitar nosso convite, por espalhar o seu conhecimento, e eu aproveito aqui, para agradecer também, ao Cleiton, Lúcio, e ao Fábio, obrigado Cleiton, por mais um InsiderCast, obrigado, Bá, obrigado Marcelo, pela mentoria de hoje, eu sempre falo isso, que todo InsiderCast, é uma pequena mentoria, porque, a gente acaba aprendendo um pouco, todo dia, eu só tenho a agradecer, obrigado Marcelo, obrigado a vocês, e tchau, e tchau Bá, tchau Marcelo, e tchau Fábio, o que mais? tchau para vocês, obrigado Marcelo, foi uma honra recebê-lo aqui, foi uma aula, e hoje é um dia histórico, para o InsiderCast, espero que os ouvintes, e quem está assistindo a gente, no YouTube, tenham, se deliciado, e aprendido muito, com essa conversa. Muito obrigado gente, boa tarde, obrigado. E assim a gente encerra, mais uma edição do InsiderCast, nessa edição mais do que especial, se você quiser conversar com a gente, siga a gente nas redes sociais, arroba InsiderCast, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, e se você tiver alguma dúvida, sugestão ou crítica, é só mandar para o nosso e-mail, contato, arroba Insidercom.com, a gente se encontra no próximo podcast, até lá.